Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Chagas e esse aqui é o meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra falar pra vocês sobre a Cuba Tramontina. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha Cuba aqui, porque eu já tinha feito um vídeo mostrando que eu tinha comprado essa Cuba aqui e agora que ela tá no lugar eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Bem gente, mas antes de mostrar isso, eu quero que vocês deixem o like aí, comenta, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma pergunta, você pode comentar e não se esquece também de se inscrever aqui no canal, tá bom? E ativar o sininho de notificações. Vamos pro vídeo. Então gente, aqui tá a Cuba, ó, vou mostrar pra vocês. Gente, ela ficou maravilhosa, ficou exatamente no tamanho que eu queria na altura, né? Porque eu não sou muito alta, eu sou um pouquinho baixinha, então ficou super legal. Então, ela tá aqui, gente, olha que linda. Ó, aqui tá o cestinho, direitinho, do jeito que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Aí aqui, ó, que veio pra colocar o porta detergente, ó, porta detergente. E essa torneira aqui, ó, que não vem a torneira, só vinha a Cuba, né? Que eu tinha mostrado no outro vídeo pra vocês. A... o cestinho. E esse daqui que é o porta detergente. E vocês tão vendo aqui, gente, que ela é super linda, ó. Vou ligar aqui a torneira pra vocês verem. Outra coisa que eu gostei muito é que ela não é uma pia, gente. Muito... que faz muito barulho. Olha só, não sei se vocês tão ouvindo, ó, a torneira tá ligada aqui. Ela não faz aquele barulhão, entendeu? E quando a gente... quando eu fui comprar, eu pesquisei sobre isso também. Pra não fazer muito barulho, né? Uma pia que faz muito barulho. Porque geralmente essas pias de inox, elas fazem barulho muito forte, né? Mas essa aqui faz um barulho bem fraquinho. Aqui, ó. Vou mudar aqui a torneira pra vocês verem. Tá no chuveirinho, vou botar do outro jeito. Ó. Ó o barulho, gente. Não faz muito barulho. Aí pra limpar ela, gente... Deixa eu mostrar aqui primeiro aqui na parte de baixo como é que tá, ó. Aqui nessa parte aqui de baixo aqui, eu ainda vou colocar o armário e ainda não coloquei, tá? Aí por isso que ela tá assim. Mas ela fica desse jeitinho aqui na parte de baixo. Ali tá o negócio de detergente e a cuba aqui. E outra coisa, gente. Pra limpar ela, o que eu faço? Eu lavo a louça toda, coloco aqui, deixo secar um pouco, né? Escorrer. Depois eu seco a louça. Aí eu pego um paninho. Deixa eu pegar isso aqui. E tem que secar ela, tá, gente? Essa pia aqui, ela vem escrito aqui nessa parte de baixo aqui. Nas... Na tensão aqui, né? Que essa pia, ela não pode ficar molhada. Então, pra mim que gosto de deixar tudo direitinho... Que às vezes também não dá também, né, gente? Tem gente que gosta de deixar direitinho, mas não dá pra limpar. Às vezes tem muita coisa pra fazer dentro de casa. Aí não dá tempo nem de limpar a pia. Ou então tem muita gente, um limpa, o outro não limpa. Ou um seca, o outro não seca. Mas aí, toda vez que eu lavo a louça, depois que eu acabo, boto pra escorrer a louça aqui. Depois que eu boto pra escorrer ela aqui, eu pego, seco a louça, guardo, porque não junto muita louça. Passo uma esponjinha, que é essa daqui, ó. Pode ser essa esponja aqui. Ou a outrazinha, aquela que é cinza. Esfrego ela todinha por dentro. Molho, jogo água e seco. Um paninho. Porque vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô secando. Não tem muita dificuldade de secar também. Não é aquela pia que você seca horas ali pra secar. Rapidinho, ó. Isso dá uma secada boa. E se o tempo estiver quente, ela já dá aquela secadinha também. Já ajuda. Né, gente? Então, gente, eu queria mostrar mais pra vocês como que ficou a cuba aqui, ó. Ficou super linda, gente. Eu amei. Adorei a cuba. Ficou do jeito que eu queria mesmo. Como eu tinha falado no outro vídeo. Antes de comprar essa cuba, gente, preciso muito. Comprar uma cuba boa. E essa cuba tá ótima. Eu gostei muito. Pra quem não sabe, essa cuba aqui é a da Tramontina, tá? É a cuba da Tramontina. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo. O outro vídeo. Onde eu mostro tudo direitinho. Falando o tamanho e a largura dela. Aí acabou esse vídeo aqui. Vocês assistem o próximo vídeo também, tá? Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.